Amigos pescadores, vamos começar mais uma pescaria aqui. Estamos no rio Bararaty, acampado. Esse aqui é meu amigo Rossato, parceiro que você já conhece aqui. Ele tem tempo para pescar, então ele vai pescar com nós bastante. Tempo que mais eu tenho, viu? Rossato, ali é o rio Bararaty. Aqui é uma lagoa, uma entrada de lagoa. O que nós vamos pescar? Vamos tentar pegar um peixe de couro, um caparari, um acachara. Talvez uma pirarara que esteja perdida aqui por dentro. Pode ser. Vamos ver o que acontece. Então tá bom, amigos. Isca, cabeça de piau. O Rossato está com o pedaço do rabo do piau. Eu estou com a cabeça, ele está com o rabo. Pequenininha mesmo assim, cachara, caparari. Agora nós vamos arremessar aqui, na parte mais fundinha da lagoa, que é pequena. Porque a incidência dos cacharas e capararis é ali, tá? Então nós vamos arremessar, né Rossato? Tá. E vamos aguardar aqui, ó. Joga a minha aqui. Dá para jogar a tua ali, ó. De ladinho. Jogar aqui tem que me cuidar por causa dos galhos. E agora vamos aguardar e você torce aí. O Rossato disse que tem muita vontade de ver um caparari de perto, que nunca viu um caparari de perto, né Rossato? Gigante não. É só pequenininho. Só pequeno. Vamos ver se a gente pega um grande aí, que esse rio aqui é bom de caparari. Torcer para a pera e deixar nós pescar aí, tá? Agora é só aguardar. Estamos aí com o nosso amigo pelado, tá lá o pelado, ó. No motor 40 e amarra lá, prontinha para soltar o barco, para não pegar o peixão. E vamos fazer essa pescaria de caparari ou cachara. E às vezes entra pirará no raso também. Vamos aguardar. Olha o peixe aí. Olha o caparari aí, amigos. Peguei um caparari aqui na lagoa. Solta o barco para nós não virem nessa galhada aqui, ó. Ele tá levantando barro. Solta o barco. Para nós não virem nessa galhada. Olha só aí o caparari, amigos. Na lagoa. Na lagoa, vai vindo para o meio, pelado. Vai vindo para o meio. Tem uma galhada aqui braba, aqui, ó. Caparari, amigos. Tocou a vara croma, big game. Passa isso aqui para trás ali, gostado. Para ninguém se machucar. Ai, o líder aí, ó. Bichão, amigos. Caparari, 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 monstro. Caparari, monstro. Olha a grossura de peixe. Olha isso. Olha a tomada de linha. Isso, vai para o meio da lagoa, bichão. Vai para o meio da lagoa. Monstro, nunca para aí, amigos. Isso aí. Vamos fazer ele cansar aqui, ó. Olha o tamanho dele, meus amigos. Olha o tamanho desse bichão. O maior da família dos caparari. Olha aí. O maior da família dos caparari. Olha aí. Monstro. Monstro. Vai brigar muito ainda. Olha o tamanho da criança. Olha o cabeção. Nossa, parece um jacariazão azul. Vai indo bem devagarzinho para a beirada que eu vou desembarcar para pegar ele ali. Faça favor, Pela. Vai indo de ré bem devagarzinho. Que belezura, amigos. E aí, roçatão? Tá? Um espetáculo. Olha só, hein. Maravilha, ó. Um caparari não é para qualquer um. É para quem sabe. Olha, ele está no cantinho do bigó. Ele está para escapar, hein. Acho que não entrou direito o anzol, hein. Não dá para dar moleza. Olha a grossura desse bicho, amigos. Gordo. Olha. Carretilha. Varavenza Big Game, 50 libras. Carretilha. Ai, ai, ai. Carretilha é a croma Big Game, meus amigos. Olha o tamanho do bichão. Minha alzol é um marocego. 30. Vário do barco, não. É isso. Faz a volta aqui, ó. Olha. Nossa, como tomou linha. Está querendo cansar, ó. Vou bem no rasinho ali que eu vou pegar ele ali no rasinho. Vou embarcar ele aqui, Rosário. Está vindo aqui na boa, ó. Olha o tamanhão do bicho, amigos. Olha a grossura desse monstro. Passeia aí, amigo. Passeia aí, bichão. Que caparrizão, amigos. É isso. Está no canivete. Não sei se a farpa entrou. Deixa ele nadar aí de boa. A hora que eu puder, eu entro na água. A hora que eu puder, eu entro na água. Não está nada decidido. Nada, nada decidido. Olha o tamanho desse monstro. Bem naquela pontinha ali que está raso, tá? Tá. Beleza. Olha, vamos passear com ele ali na beirada. Ei, Rossatão. Meu amigo, Johnny. Era isso que nós queríamos, né? A lenda. A lenda. Da família do surubi, com certeza, eu acho que é o mais bonito, Rossato. É o caparari. Cabeça quase maior do corpo. É o cabeção, bocão. Vou entrar para a água aqui já. Estamos quase chegando ali no vasinho. Mais um pouquinho, pulo para a água. Deixa chegar. Bem na manha. Olha só o bichão. Olha que espetáculo de peixe, amigos. É uma pintura esse bicho aí. É uma pintura. Olha só. Agora eu vou entrar para a água. Agora eu vou entrar para a água. Vamos parar aí para lá. Olha só. Um bichão. Vem comigo. Vem comigo, bichão. Vem aqui. 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 Não vai mais embora. Olha o anzol. Mal e mal entrou, olha. Mal e mal entrou. Olha o bichão aqui. Olha o bichão aqui. Olha isso, amigos. Olha o tamanho. Olha só para mim garantir. Olha o tamanho desse caparadinho. Nossa, anemão. O anemão do morar virado. Vamos tirar isso que soltar o bichão. O Sato, é uma pescaria de um peixe só, né? Não, é uma pescaria incomparável. Não precisa mais do que isso, né? E ainda um peixe desses que é muito difícil de pegar, só com muita competência. É isso aí. Olha, vamos levantar ele junto. Me ajuda, bota a mão na cabeça. Dá uma olhada de novo, amigos. Olha o tamanho disso. Um caparadinho gigante. Vamos soltar o bichão, se despedir dos amigos. E a isca foi uma cabeça de piau aqui. Ainda está pronta para tentar pegar outro. Estou pescando hoje com o meu amigo, o Sato. Nós vamos pescar ainda um monte de peixe hoje, né, o Sato? Pirarara. Estamos começando. Subimos três horas o rio acima. Estamos iniciando a pescaria. Daqui a pouco vem mais. Pode esperar que vem mais. Vamos tirar o anzol dele aqui, ó. E vamos soltar o bicho. Olha que belezura. Hora de soltar o bichão. Ah, esqueceu de uma coisa, Johnny. Vira o boné. Vira o boné virado. Rapaz, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci. Caparari do boné virado. Bem lembrado, o Sato. Então, olha aí, olha que beleza, ó. E o que ele nos ajuda a fazer, o Sato, esse peixão aqui? Fazer alegria, felicidade, amizade. E o mais importante? O mais importante é ajudar o Hospital do Câncer de Rondônia, o Hospital do Amor. Isso aí, por quê? Porque os vídeos nossos, toda a arrecadação vai lá para o Hospital do Amor de Porto Velho, Rondônia. Que trata as criancinhas e gente de toda a Amazônia e de outros países da América do Sul. Tá aí, o caparari tá pronto pra ir embora. Tá vendo, Rondônia? Aham. Amigos, ele indo embora, nós nos despedimos de vocês. Acompanha o bichão indo embora e por aqui nós ficamos. Não esqueça de compartilhar, comentar e deixar seu like. Tchau.